E aí meu time, Vitório Sanchi na área aqui e o papo de hoje é sobre educação continuada. E antes de começar, se inscreve aqui no nosso canal, dá o like, manda esse vídeo para um amigo que esteja estudando também, que vai ajudar muito a gente, vai ajudar muito ele também. E para a gente começar esse bate-papo aqui, eu queria falar um pouco sobre o nosso mercado. Esse mercado está em constante evolução, em constante mudança. Seja uma mudança tecnológica, seja uma mudança jurídica, seja uma mudança também ali nas técnicas de venda, de tudo isso. Então o mercado permanece em evolução e você precisa estar preparado para enfrentar ele. Por isso, o profissional precisa se manter atualizado, buscando novidades, oportunidades para apresentar para o seu cliente. E essa educação continuada, ela vem através de diversas formas. Pode ser uma faculdade, pode ser um MBA, pode ser uma pós-graduação, pode ser um curso livre que você escolha ali na internet. E tudo isso visando melhorar esse desempenho, melhorar o atendimento ao cliente e trazer uma experiência melhor para ele e que faça ele atingir os objetivos que ele deseja. E aqui eu quero trazer para vocês cinco motivos de por que é importante a gente ter educação continuada no mercado financeiro. O primeiro motivo, que é muito importante, é que você tem que estar sempre atualizado. Por quê? Porque daqui a pouco você fez sua faculdade há 10, 5, 7 anos atrás e você aprendeu conceitos lá. Que talvez esses conceitos mudaram muito. Eu mesmo fiz administração lá em 2014, eu me formei. Nem se falava, por exemplo, em marketing digital, mídias sociais, era muito raso o conhecimento sobre isso. E hoje em dia é uma tendência muito forte. Então, estar atualizado, buscar cursos, buscar treinamentos em áreas que estão muito em alta, é muito importante para se manter atualizado e entregar o melhor para o cliente de vocês. Além disso, tu estar sempre atualizado vai permitir que tu apresente novas soluções para os clientes. Então daqui a pouco uma solução nova, algo que nenhum outro profissional mostrou para ele e ele nem sabe que existe. Então, essa atualização é muito importante também para te trazer coisas novas para os teus clientes. O segundo motivo é tu aprender ou aprimorar habilidades novas. Por que isso é tão importante? Tu olhar coisas que de repente não são do teu dia a dia. Daqui a pouco assim, beleza, eu trabalho aqui com o mercado financeiro, com investimentos, mas eu vou estudar um pouco marketing digital, tecnologia, vou estudar direito. Por quê? Porque daí com o cliente tu consegue passar mais credibilidade, mais autoridade. Tu vai conseguir daqui a pouco enxergar novas oportunidades com aquele cliente, oferecer mais negócios. O Toro fala muito isso, assim, quando ele fez o CFP, que tem diversas áreas de conhecimento, ele expandiu muito a cabeça dele e começou a olhar o cliente muito mais do que só o investimento dele. Ele começou a olhar também o planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria, planejamento fiscal, sucessório, tudo que engloba o cliente. Então ele começou, em vez de fazer um negócio, ele fazia cinco, seis, sete negócios com o mesmo cliente. E pra isso, tu precisa buscar habilidades extras ou até aprimorar aquelas que tu já tem. Então por isso é muito importante esse segundo motivo. O terceiro motivo eu acho muito importante, que é o avanço na carreira. Por quê? Porque se tu tá conquistando novas coisas, conquistando mais conhecimento, se tu tá sempre atualizado, se tu tá trazendo aí novas habilidades pro teu portfólio, com certeza tu vai receber valorização. E essa valorização não é só boa pra você, é boa pros clientes. Eu lembro da minha história mesmo. Eu atendi lá clientes num banco X e eu consegui lá, fiz o Céia, fiz cursos, fiz outros treinamentos, consegui melhorar minhas habilidades lá, que a gente falou no item anterior, e eu consegui subir de cargo e ir pra um outro banco que eu consegui entregar uma solução melhor pro cliente. Então, o avanço na carreira é bom pra você, como profissional, mas é bom pros clientes também de você. Então, é muito importante tu buscar essa educação continuada pra que consiga ir avançando na carreira. O quarto motivo aí pra tu ter uma educação continuada sempre no teu radar aí do ano, do mês, de sempre, é a parte do network. E aqui sempre a gente fala isso, network não é QI. QI é o quem indica lá, aí é outra coisa. Network é te relacionar com outras pessoas, conseguir criar um laço pra que vocês consigam fazer coisas juntos no futuro. Aqui na academia a gente trabalha muito forte isso. Por quê? Porque várias pessoas que a gente conhecia aqui, que trabalhavam com a gente no banco, trabalhavam em outros lugares, hoje trabalham aqui com a gente. O network também nos levou a conquistar várias parcerias, diversos negócios, e é assim também no mundo do mercado financeiro. Vocês aí que estão atendendo clientes, estão buscando novos clientes, com certeza vocês conhecendo mais pessoas vão poder ter mais clientes. E vocês estando em grupos, por exemplo, ah, eu tô no MBA, tô no CFP, tô no CEA, tô em qualquer outro curso, vocês vão conhecer pessoas novas, vão conhecer referências novas, que vão ajudar vocês a construir uma rede maior de relacionamento, e vai ajudar demais aí na carreira de vocês. E o quinto motivo, que talvez fosse o mais óbvio, que é melhorar o seu currículo. Então, provavelmente, se você buscou um MBA, uma pós-graduação, CFP ou CEA, você queria estampar no seu currículo, no seu LinkedIn. Então, é muito importante também esses títulos pra você provar o seu conhecimento. Ah, Vitório, mas é só provar o meu conhecimento através de certificação? Não, tem outros pilares envolvidos, tem entrega, tem ser um bom profissional, ser um bom colega, tem várias coisas que envolvem. Mas, que ter certificações, tu ter graduações, tu ter selos, ele vai corroborar lá, vai chancelar o teu currículo. E isso é muito importante nos dias de hoje. Tu ter uma chancela lá de que, ó, eu sem investimentos, eu tenho o CFP, eu tenho lá o MBA em gestão financeira, eu sei a parte financeira. Então, a parte da educação continuada vai estar sempre melhorando o teu currículo. E pensando nesses cinco motivos e da importância da educação continuada, a gente está abrindo a nossa segunda turma do MBA de Expert em Investimentos e Banker. O nosso MBA é o MBA mais prático do mercado financeiro. De fato, tu vai pegar aqueles conceitos que tu viu na tua aula do dia e tu vai aplicar no outro dia e essa aplicação vai te fazer performar melhor, vai fazer tu ter um desempenho melhor, vai fazer tu atender melhor o teu cliente. Então, ele vai conseguir te ajudar e muito no teu dia a dia. E pra você que é nosso aluno e conhece a metodologia da academia Rafael Toro, que é uma metodologia muito rápida, muito prática, buscando aproveitar o máximo do tempo possível do aluno, a gente montou esse MBA com a metodologia da academia e você consegue concluir ele em apenas quatro meses. E pra você que chegou até o final desse vídeo, deixa o like aqui no vídeo, manda pra um amigo, te inscreve no nosso canal e também se quiser deixar um comentário falando sobre o que você quer ver aqui no canal, sobre educação continuada, sobre o nosso MBA, é só mandar aqui que a gente vai fazer, beleza? Um abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho